Eu gosto muito, cara. Eu tenho contado uma história real pra vocês aqui, que o pobre tem que ser estudado. Eu vejo os pobres gritando que foi assaltado, eu dou risada. Eu sou pobre também, vão levar o quê da gente? Porque o cara que é rico e tem dinheiro, você quer ver, ó, você quer ver, ó, só pra uma pequena pesquisar, tem pobre aqui, levanta a mão, só os pobres. Tem uma turma que não levantou a mão. Mas você sabe que você é pobre. Você quer ver rapidinho como os pobres se identificam? O cara que é rico e tem dinheiro e mora onde? Ele mora num condomínio fechado, meu. Ele vai viajar, a casa dele tem alarme. Tem guardinha de apito, que apita. Tem segurança na casa dele. É um condomínio fechado pra proteger a casa dele. O pobre vai viajar, o que é que fica protegendo a casa dele? Ah, cês apareceram? Minha mãe deixou uma luz acesa. A luz da sala. E a TV ligada no Silvio Santos. Falei, mãe, pra que a luz acesa? Não, pra não entrar ladrão. Eu juro pra vocês, eu morava no Nordeste, eu morava numa casa de papito, uma casa de barro, saca? Cês devem ter vindo na televisão, lá chama casa de taipa, que é casa de barro. A mãe lhe errava nós na missa, ela dava duas voltas no trinco da porta. Na casa de barro. Eu falo, mãe, se alguém quiser entrar, é só jogar um pau d'água na parede. Desmanche a casa todinha. Bicho, cê quer ver? Cê quer ver o pobre puto? Tire o que ele conquistou. Isso é real. Quem me segue no Instagram viu o Rebuleço. Semana passada, eu tava em São Paulo fazendo um show em São Paulo, e era meu avô, eu tava comprado pra vir na segunda-feira. Falei, pô, eu quero dormir em casa. Comprei a passagem pra vir domingo à noite. Entrei no avião, São Paulo, Curitiba. Pra vir pra Curitiba. Um povo no avião, lindo. As mulheres com cabelo lindo, maquiada. Bolsa da Louis Vuitton. Um povo que não se olha, não se fala. Todo mundo rico. Dentro daquele avião, o piloto falando inglês. Ladies and gentlemen. Que em português quer dizer não sei. Vou botar o nome do meu filho de ladies and gentlemen. Todo mundo lindo no avião. Uma coisa, um povo degradê. Peguei meu voo pra Curitiba, uma véia do outro lado. Todo mundo incrível. Cheguei aqui em Curitiba, não consegui me pousar. E eu rezando. E não conseguia pousar. E o avião rodando. E o piloto da cabine, ladies and gentlemen. Não temos teto pra pousar em Curitiba. A véia que tava do outro lado. Ué! Ia pousar no teto? Falei, eu não vou discutir com você. E o piloto, ladies and gentlemen. Rodando. E não temos teto. E a véia, ué! E o povo continuava bonito no avião. O piloto falou, ladies and gentlemen. Vamos tocar pra Florianópolis. Florianópolis. Pousamos em Florianópolis. Um e meia da manhã. Todo mundo lindo, incrível. O piloto falou, senhoras e senhores. Vamos ter que ir pra Curitiba de Ones. Socaram nós dentro de três micro-únibus. Meu irmão, os pobres se rebelaram. Aquele gramú do avião acabou-se no ônibus. Que o povo entrando no ônibus, além de todo mundo entrando, e o povo puto. O povo se rebelou. As mulheres que estavam bonitas se enfeiaram. As Louis Vuitton, eu olhei, e tava escrito com Z. Entraram no ônibus, a Louis Vuitton virou Luiz Vitão. O povo puto. As mulheres, isso é um absurdo. Eu comprei de avião. O povo se enfeiou. Entremos no ônibus, um cabaré da peste, já apareceu criança cagando no corredor do ônibus. No avião nem tinha criança. E eu com a mão levantada e as velhas. Isso é um absurdo. Só no Brasil acontece esse tipo de coisa. Eu falei, tu tá vindo a onda, velha? Teresina. Declararam o Piauí Estado Independente, eu não sei. O povo se enfeiou, cara, e eu com a mão levantada. E a mulher, oh, vai ter outro voo? O cara, não, isso é um absurdo. A palavra que eu mais ouvi. Isso é um absurdo. Isso acontece no Brasil. Isso é um absurdo. E o piloto entrou no ônibus. O piloto que tava falando, Ladies and Gentlemen. O piloto entrou com uma caixinha de bala e falou, eu podia tá matando. Eu podia tá roubando. Mas balinha pra ajudar nós. E eu com a mão levantada. Eu não vou reclamar de nada, meu. Eu já andei minha vida inteira de ônibus. Eu vou reclamar o quê? Eu tô lá, no meu canto, tá a mão levantada, o ônibus sem sair. E eu tenho uma pergunta. E a mulher, pergunte o caralho, isso é um absurdo, vamos processar. A palavra que eu mais ouvi. Isso é um absurdo. Isso acontece no Brasil. Todo mundo se acalmou, eu falei, minha vez. Aí o outro disse, o quê? Eu falei, vai ter lanche? Aí o motorista, não, eu falei, isso é um absurdo. Isso acontece no Brasil.